Em Sapucaia do Sul, uma horta comunitária está se destacando como um espaço de união e bem-estar, além da alimentação saudável. Mais do que um espaço para cultivar alimentos, um projeto que promove a organização da comunidade, o envolvimento e o acolhimento. Um espaço onde o cuidado com a alimentação se transforma em um ato de amor e convivência. Há pouco mais de dois anos, no campus IFSUL de Sapucaia do Sul, teve início um projeto de horta comunitária. É a Horta IFSUL, mais do que um espaço para cultivar alimentos, um projeto que promove a organização da comunidade, o envolvimento e o acolhimento. Essa horta é uma horta muito nova, ela tem um pouquinho mais de dois anos. Ela surgiu de uma ideia de uma professora de sociologia, professora Bianca, que agora está em um trabalho em Brasília. Então, ela fez contato com a prefeitura, fez contato com a EMATER. E aí, com a prefeitura, com a EMATER, com o CRAES, com o pessoal da agricultura, a gente começou do nada. Isso aqui era um aterro. Então, a gente tira, né, Silvinha, um monte de pedregulho, de resto de ferro. E é na base da picareta para afofar esse solo e deixar essa belezura que vocês estão vendo agora. Mas a gente começou, passou o trator, mas tiramos muita terra, muito entulho, para deixar bonito assim como está. E a gente tem formação com o pessoal da EMATER, com a Lauren. A gente tem saídas de campo. A gente todo mês faz aniversariantes do mês, onde a gente se reúne para uma confraternização. Porque não é só o plantar, é o acolher, é o estar junto, é o ajudar nos canteiros. E isso que eu acho que faz a diferença da Horta IFSUL para as outras hortas comunitárias. Acolhimento que a Silvia encontrou participando do projeto. Eu sou mãe do João Vitor, que é aluno do Plástico, da tarde, da 2P. Ele tem aula à tarde, ele tem autismo. Então ele vem para a horta aqui, ele gosta bastante de vir, principalmente que a horta leva a gente para conhecer outros lugares, para passear. Ele tem fotos que ele mesmo fez na Expo Inter, da turma, nós aqui tiramos uma foto que ele tanto queria. Pediu para mim colocar o quarto dele num quadro, que é o passeio dele na Expo Inter, pela horta, pelo projeto. Então agora eu vou ganhar um crachá também, do projeto. Ele tem o dele de estudante, aí ele vem, senta ali, filma, bota a música, diz que a música é boa para as plantas. Eu acredito muito no João, o João tem uma sabedoria muito grande. Como é que é para ti, como mãe de aluno, participar aqui dessa horta? A horta é muito acolhedora, é uma família que a gente tem aqui, né? Tem coisas que eu não tive na vida e eu tive aqui. Como cantar parabéns para mim, um abraço apertado, aquele abraço de urso, né? Que as colegas dão, né? A nossa profe, que a gente chama, a Dani, dá aquele abraço gostoso todo dia, né? Todo momento que a gente está aqui. É muito bom. E há quanto tempo vocês participam aqui da horta? Eu estou há dois anos, dois anos com a horta. Quase todos os dias eu estou aqui porque tem o João na sala e às vezes ele se desorganiza, né? Se destabiliza, aí ele sabendo que a mãe está aqui na horta, ele fica confiante, né? Tranquilo, ele tranquiliza de novo. É, para ajudar ele mesmo, né? Já entrei nesse projeto para essa intenção de que ele se sinta acolhido, que a horta acolhe muita gente, né? A horta é isso aí, é para a gente se sentir bem e é um prazer tu poder colher aquilo que tu mesmo plantou, né? Tu vai comer, é que te dá aquele orgulho de ti mesmo, né? Eu plantei, eu coidei, né? E depois eu fiz a colheita. É maravilhoso. Sensação muito boa. Um projeto que também auxilia no desenvolvimento e inclusão. João, tu participa da horta, né? E o que tu acha de participar da horta? Foi ótimo, ótimo. É o que ele sempre diz para mim, que ele quer a formação, né? Ele quer ser técnico em plástico, assim. Vamos estar esses quatro anos, depende do tempo dele, né? A pessoa é uma portadora do autismo, que o João é autista, tem 19 anos, né? Então a pessoa tem o tempo dela certo, né? Aonde ela quer estar, se ela está confortável. Como ele é muito estudioso, muito caprichoso, muito organizado, ele preferiu vir dar um oi, fazer uma pequena entrevista e voltar para a sala de aula, né? Porque ele gosta muito da matéria que está tendo nesse momento, né? Que é polímeros. Essa horta aqui tem, assim, um chamego de um pelos outros. Uns cuidam dos outros, uns cuidam dos canteiros dos outros. Todo mundo que vem aqui recebe de presente sempre uma mudinha, um abraço, mas é sempre muito bem acolhido na nossa horta. Um espaço onde o cuidado com a alimentação se transforma em um ato de amor e convivência. Eu vim pra cá, eu vim pra cá, eu tava com uma depressão, né? Que eu fui abandonada pela família. Eu vim pra cá com 2018, eu sou estudante daqui. E aí eu falei com a sora, que a sora fazia aqueles temperos com queijo. E aí a gente começou a trabalhar, e aí depois ela tinha comentado sobre a horta. E eu disse, não, se tem alguma coisa pra me distrair, não ficar chorando, tá ótimo. Aí vim pra cá e realmente dei uma boa melhorada. Aí eu já plantei de tudo, alface, repolho, couve, cebola. Tem uma planta roxa ali, que é peterraba, que é ferro, que eu preciso por causa que eu tenho um problema cardíaco. E geralmente eu sempre tô com unidade baixa, ou pressão baixa ou alta, porque ela é silenciosa. Então tudo que eu pego daqui eu já adquiro pra lá pra casa, né? Como ontem, olha, eu preciso de um chá porque eu tô com dor. Minha coluna tá uma porcaria. Aí eu peguei e disse pra ela. Aí ela disse, não, pode ir lá pegar na horta lá, porque geralmente tem que pedir pra ela, né? A horta é de cada um. Mas igual é pra ser pedido, antes de pegar alguma coisa. Como eu trabalho aqui de manhã, que eu cuido de dois cachorros, né? Aí eu termino ali e venho pra cá pra dar uma molhada e molhar as plantas de todo mundo. Eu já aproveito, né? Já faço uma coisa só. Vem todos os dias? Vem de manhã, sim. Até no sábado e no domingo. Caiô já vem, já molho tudo, já faço tudo que tem que fazer. Atualmente, o projeto conta com 15 participantes que se dividem entre os cuidados da horta. Cada canteiro tem uma plaquinha com o nome do responsável. E a gente vê que cada canteiro tem uma plaquinha, né? Tem a plaquinha com os nomes, né? De quem cuida dos canteiros. Alguns ali a gente conseguiu colocar sombrite, mas a gente tá batalhando pra conseguir mais sombrite, porque agora vem o verão, né? Então a gente vai ter... A gente tem canteiros lindíssimos com uma variedade muito grande de coisas, né? Desde hortaliças até temperos, até chás, flores, comestíveis e não comestíveis. Esses dois canteiros iniciais são canteiros didáticos, que eles são usados pra aula. A gente faz um sal temperado com ervas, que é muito gostoso, em que a gente usa várias ervas aqui do nosso canteiro. Manjerona, tomilho, alecrim, manjericão, curry... Todas as ervas que a gente pega aqui nesse canteiro, eles servem pra gente fazer um sal temperado. A gente tem medicinais, a gente tem panques, que são as plantas alimentícias não convencionais. E os alunos sabem que tem essas ervas aqui na horta. O pequeno Luciano, de quatro anos, veio colher alface para levar pra professora. E veio pegar alface pra quem? Pra minha profe. Vai levar pra profe? Sim. Tu gosta de vir aqui na horta? Uhum. É? Uhum. E tu gosta de comer o que tu colhe aqui? Uhum, sim. O que que tu mais gosta? Alface. Luciano é filho da Indieri, que é aluna do IFSU e participa da horta. Aqui é maravilhoso. A gente colher o que a gente planta aqui é muito significativo pra gente. Eu trago meus filhos aqui. Não é só o Luciano, a irmã dele também tem um canteirinho aqui. E já ensinando, né, desde pequenos, já a eles terem esse costume, né, essa rotina com a alimentação. Sim, eles adoram. Eu sou estagiária aqui da horta IFSU. Eu também sou estudante do turno da tarde, eu faço técnica mecânica aqui, integrado com o ensino médio. E eu sou estagiária aqui da horta já faz um ano. De início eu entrei como voluntariada, agora eu sou bolsista, né, e trabalho aqui nas manhãs, não só nos canteiros, mas principalmente na gestão do pessoal, onde eu organizo orçamentos do que o pessoal precisa aqui na horta, desde São Brite, desde Adugo, desde toda essa questão. Também a organização do pessoal, que dias a gente vai fazer as datas comemorativas, que dia a gente vai sair, que dia a gente vai ir pra Ivoti, e que dia a gente vai pra Expo Inter, porque a gente faz essas atividades aqui. E a horta IFSU é um projeto que eu digo que é totalmente social, por mais que ele tenha essa parte do ensino junto, que são esses dois canteiros pedagógicos aqui atrás. Ele é, sim, um projeto que acolhe as pessoas, né, pessoas com vulnerabilidade social é o nosso alvo aqui. Então, trazer com que essas pessoas, nessa necessidade de seja financeira, porque também aqui a gente vende os nossos produtos, se a pessoa quiser, é uma escolha dela, ela planta e colhe sem custo nenhum. E a partir da colheita dela, ela pode vender. Onde a gente teve a ideia de fazer as feiras, que a gente diz, que acontece aqui nas quartas-feiras do campus, ali no Saguão. E são feiras onde o pessoal, a gente fez pra eles um PIX, a gente organizou troco, tem as sacolinhas. E aí o pessoal vai lá e vende pro pessoal de fora, do IFSU está convidado a vir pra participar das nossas feiras, os estudantes, né, professores, servidores, pra comprar. E o pessoal está arrecadando quase R$ 150, R$ 200 por feira. Então, quatro feiras no mês já é um bom valor a mais, que também ajuda essas pessoas que sejam a sua necessidade em questão financeira. E não preciso nem dizer que em questão de vulnerabilidade familiar, aqui a gente acolhe, porque é uma horta que a gente diz muito que é a família horta, porque a gente vem, a gente se abraça. Eu já fui acolhida, já sou até neta de alguns aqui, adotei uns avós. E o carinho aqui faz com que a colheita e nosso cultivo seja ainda mais bonito. Eu acho que o que a gente preza aqui, talvez não preze em outras hortas comunitárias e seja o que mais faz com que a horta IFSU floresça, né. Então, eu acho que é bem isso, assim, é esse acolhimento, é esse carinho um pelo outro. A questão de não esquecer uma data comemorativa, não esquecer o aniversário do outro, comemorar junto, dizer que a gente está ali independente. E, como eu digo, né, o sábado não é o meu dia de trabalhar, mas eu respondo também, pode me mandar mensagem também. E o pessoal me manda bom dia, me manda boa noite, isso significa muito para mim, porque a gente sente não é só como um trabalho, é como se sentir acolhido ali, se sentir com família também. E as plantas alimentícias não convencionais que foram colhidas aqui na horta comunitária serão utilizadas como ingredientes das oficinas que serão realizadas. E nós vamos aprender as receitas. A gente colheu aéreo pro nobis, a gente colheu o peixinho da horta, a gente colheu o nirá, a gente vai colher capim cidró. A horta é uma fonte de segurança alimentar, garantindo que todos tenham acesso a alimentos frescos e saudáveis. E ao mesmo tempo, se torna um espaço de socialização e amizade. Quando eu faço essa conversa com eles sobre a importância de ter uma horta, a gente sempre foca na questão da segurança alimentar, que é o objetivo de ter os alimentos frescos e saudáveis, mas também para a questão de socializar, para a gente ter amizades, para a gente também ressignificar os espaços urbanos. E aí eu digo assim, que às vezes a gente tem uma ideia de que as hortas é uma coisa muito linda, muito tranquila, e não, a gente trabalha com pessoas, então a gente também tem que ter jogo de cintura, para poder lidar com as diferenças. Mas dentro dessa realidade, a gente é positivo isso, porque todo mundo se ajuda, a comunidade se fortalece os laços principalmente. Música Música Música